E agora você é o nosso convidado para acompanhar o lançamento do livro de Lana Veras Rebello, que é doutora. Ela transformou a sua experiência de escritos e de pesquisa nesse livro que fala sobre a mercantilização da morte, do morrer e do luto. A gente foi lá, conferiu todo esse evento que movimentou a Livraria Anchieta. Aqui se jaz, aqui se paga. Esse é o tema do livro da Lana Veras, lançamento hoje na Livraria Anchieta e você é nosso convidado para acompanhar. O livro foi lançado pela editora Apres de Curitiba. E olha só o slogan, a mercantilização da morte, do morrer e do luto. Tem tabus com relação a esse assunto? É hoje que a gente vai descobrir. Inicialmente essa minha pesquisa de doutorado é um recorte de um interesse maior meu, que é investigar como a gente tem lidado com as questões da morte, do morrer e do luto na contemporaneidade. E ela permanece ainda esse tema como uma situação tabu. Nós ainda temos dificuldade de lidar com o sofrimento ocasionado pela perda. Ainda é um tema muito pouco discutido na sua dimensão do sofrimento existencial. A morte começa a ocupar alguns espaços. É possível falar da morte quando ela é transformada em produto de consumo, como é o caso da minha pesquisa. Quando ela é transformada em uma morte espetacularizada, que é muito presente na mídia, nos jornais de violência. Quando ela também é patologizada, é medicalizada. Aí a gente consegue falar da morte. Mas enquanto experiência de dor e sofrimento, a conclusão que a gente chega na pesquisa é que nós temos pouco espaço para tratar desse assunto. De como a dor da perda nos atinge, como a gente lida com o fato da gente ser finito. E na minha pesquisa específica do doutorado, acabei fazendo um recorte, tentando pensar como esses rituais funerários foram transformados, foram mercantilizados. É espetáculo, né? Virou espetáculo da indústria? É também, essa é uma outra faceta. A espetacularização é um processo que tem acontecido em várias dimensões da nossa vida, né? Você vê que o uso das redes sociais, por exemplo, é cada vez mais... Selfie no velório, de repente? Então, selfie no velório. Esse fenômeno selfie no velório, ele tem provocado muita curiosidade e aconteceu um evento famoso na morte de uma pessoa conhecida, né? Em que foram tirados vários selfies no velório. E uma pessoa me disse, ah, Alana, mas antigamente também se tiravam fotos. Mas era em outra situação, não é? É, eu não sei se na sua família já aconteceu isso. Aconteceu. Se você pegar velórios muito de três gerações, principalmente no Nordeste do Brasil, mas era uma prática europeia isso, se tirava foto das pessoas mortas. É um resisto doloroso, não deixa de ser também, não é? Mas é uma forma de guardar aquele momento, de guardar o morto, é isso? É, sim, as pessoas tinham poucas fotos nessa época, não era nada parecido com hoje, né? Então, às vezes, a foto que aquela pessoa tirava no velório era a única foto que ela ia ter. Mas é muito interessante, porque não tem nada, não tem muito a ver com o fenômeno selfie no velório. Se você perceber, a foto que antigamente se tirava no sertão do Nordeste, o personagem principal era o morto. É até difícil da gente ver hoje a foto, porque é muito diferente da forma que a gente lida, né? A foto, o personagem principal era uma homenagem à pessoa que tinha morrido. Hoje, no selfie, na selfie, assim, a pessoa que tira a selfie é o foco, e o morto, ele é o cenário. Nos capítulos do livro, você se refere a Portugal, você esteve lá para pesquisar também essa questão da morte. Há diferenças com relação ao Brasil? Sim, eu fui a Portugal, porque dentro do meu doutorado, que foi na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente faz uma parte, a gente pode fazer uma parte que a gente chama Doutorado Sanduíche, até singular o nome, a gente faz uma parte em outro país. E eu fui a Portugal porque os nossos rituais funerários, a forma como a gente lida com os rituais funerários, é muito influenciada pelo nosso colonizador, né? Então, a gente tem muita influência de Portugal. E eu fui lá verificar como acontecia essa influência e como eles lidam com isso hoje. E foi interessante perceber que eles estão se espelhando aqui no Brasil. Quando eu fui, foi em 2012, eles passavam por uma crise econômica muito forte, e os empresários do mercado funerário que eu entrevistei lá na pesquisa, acabaram dizendo que se inspiravam nos empresários daqui, para conseguir auferir mais lucro, para conseguir aproveitar, como eles falam, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, você vê o tipo de argumentos que eles usam, mostrando que até em momentos de dor do outro, o foco é o lucro, é o ganho, é o comércio. Então, para você que tem interesse no assunto, em conhecer mais, esse é o livro da Lana Veras, está presente na Livraria Anchieta, esse é o primeiro lançamento em Teresina. Como professora em Parnaíba, você vai estender também o lançamento à cidade, a outros lugares? Claro. Eu sou professora de psicologia do curso de medicina e psicologia da Universidade Federal do Piauí. A gente vai fazer um lançamento lá, claro. Teve um lançamento anterior, no começo do mês, no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu fiz o doutorado, então a gente tem que lançar lá. Mas, assim, aqui em Teresina é a primeira vez e espero que em Parnaíba também a gente tenha um evento desse tipo. O Vinícius Peixoto é estudante de medicina em Parnaíba, aluno da Lana, e eu quero saber dele como é trabalhar com esses temas na sala de aula, para você que será logo, logo, médico, que vai lidar com essa questão da morte, enfim. Então, a professora Lana prende muito a nossa atenção para essa importância que tem no nosso dia a dia, que vai ter no nosso dia a dia, acerca desses temas, que são a mercantilização, patologização, medicalização da vida e, por assim dizer, da morte. E isso tudo é importante no trato com o paciente que a gente vai ter. A gente tem que entender o lado do paciente para poder diagnosticá-lo, porque quem tem todos os sintomas, os sinais, é o paciente. Então, a gente tem que entendê-lo para só depois a gente poder aplicar a nossa medicina que a gente aprende. E esses debates nos amadurecem, tanto como profissionais, como quanto pessoas e cidadãos conscientes do seu papel na sociedade e de algo um pouquinho a mais dessa sociedade que nós vivemos. Diogenes Buenos Aires é da parte acadêmica também, da área de literatura, e eu quero saber o que representa esse boom no Piauí hoje de livros voltados para temas mais sérios e também com estudos, com pesquisas. Olha, isso é muito relevante porque a produção do Estado começa a, vamos dizer assim, sair do seu habitat regional para expandir para outros lugares. E o trabalho da professora Lana Veras vem trazer uma discussão que muitas vezes pode aparecer pelo título um pouco insólito, mas vem para...